Salve, salve, meu amigo e minha amiga! E aí, como é que você tá? Como é que você tá? Tá legalzão? Tá legalzona? Seja bem-vindo ao canal Português Fácil. Sem enrolação faz o quê? Se inscreva agora, se você não é inscrito. Gente, a gente olha lá os números do canal e é absurdo. Tem muita gente que assiste, mas não tá inscrito ainda. Então, se você é uma dessas pessoas, por favor, pega o dedinho, amiga, aqui, ó, e... Tum! Clica aí no inscrever-se e também já dá o seu like, porque aqui, Português Fácil. Então, o nome já diz tudo. Vai ser fácil. Você não vai sofrer, você não vai ficar estressado. Você não vai sair do vídeo com aquela sensação. Eu não sei! Será que eu sei? Não entendi? Eu não sei! Eu não sei! Você entendeu? Ah, você não sabe? Agora você vai entender. Vamos lá, galerinha! Pra começar feliz, pra começar animado, o conteúdo de hoje é... Frase, oração, período. O que é isso na língua portuguesa? Lembra? Português Fácil. Então, você não vai achar uma explicação tão simples assim. Então, vem comigo. Olha só. Por que eu coloquei essa escadinha aqui? Eu coloquei essa escadinha pra facilitar a sua compreensão. Vamos trabalhar com o nosso visual. Quando a gente trabalha com o nosso visual, a gente consegue reter mais esse conteúdo na nossa mente. Bom, vou colocar aqui embaixo, ó, a frase. Então, por que a frase tá aqui embaixo? Já vou explicar esse desenho. O que é uma frase, pessoal? Para ser uma frase, eu preciso que tenha sentido. E aí, se você assistiu um vídeo meu falando o que é texto, você lembra que eu disse o seguinte. Texto é tudo aquilo que tem sentido. E frase também. Para ser chamado de frase, para poder ser chamado de frase, tem que ter sentido, ok? Ah, não assistiu esse vídeo que é texto? Você pode clicar aqui, ó, 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 que você vai encontrar esse vídeo. Ou, como disse o Gabriel, esse vídeozão. Se eu digo, agora há pouco, o amarelo chegou perto do amigo e disse que passando mal estava o ônibus à tarde. Viu? Você entendeu uma coisa que eu falei? Eu não sei. Não tem nem o que falar que eu não sei. Eu não entendi. Não tem lógica. Teve sentido? Eu só saí falando algumas palavras. Nem lembro mais o que eu falei. Eu fui inventando aqui. Não tem sentido. Agora, se eu digo, Olá, bom dia. Dá para entender? Dá. Olá, tudo bem? Dá para entender. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Se eu digo, por favor, pegue o seu dedinho e clique no curtir. Clique no like. Tem sentido isso. Você não está assim, nossa, o que a pessoa quis dizer mesmo? Não está uma coisa nada a ver. Então, frase tem que ter sentido. Agora, uma coisa doida. Frase pode ser uma palavra só? Pode. O que eu digo assim? Está tudo de boa. Está de boa trabalhando, alguém fala. Fogo, meu amigo. Se alguém fala com essa entoração, fogo. A pessoa não está falando apenas uma palavra. Ela está trazendo mais que um sentido. Ela só disse fogo, mas o sentido é, meu amigo, corre que deu ruim. Clique no fogo. O que foi? O que está acontecendo? É uma frase. Então, uma frase pode ser uma palavra apenas? Pode. Uma frase pode ser composta por apenas uma palavra. O importante é que sempre tenha um sentido. Fechou? Entendemos o que é frase? Show de bola. Olha só. Vem comigo. Oração. Ah, professor, oração eu sei. Ah, eu sei de Santo Anjo. Eu sei o Pai Nosso. Salve Reis. Não, salve a rainha e eu fico um pouco perdido. Meu amigo, oração é o seguinte. Oração é muito fácil. Por que está no degrau de cima? Porque para ser considerada oração, eu preciso subir um degrau. Eu preciso ter sentido, que já é essa noção de frase, mais o quê? mais verbo. Ou seja, eu preciso ter sentido e mais um verbo. Por isso que eu estou aumentando o nível. Como assim, professor? Se eu digo, olá, bom dia, tem verbo? Eu não sei. Eu não sei nem o que é verbo, professor. Ah, então eu vou explicar rapidamente. Gente, verbo é aquela palavra que eu consigo conjugar. O que é conjugar? É quando eu consigo provocar modificações. Por exemplo, cantar. Eu posso falar, cantei, cantarei, cantou, nós cantamos, ok? Nós cantaremos, eu cantei. Então, eu consigo fazer essas mudanças? É verbo. Ah, professor, mas aí você complicou, você diz que português é fácil. Meu amigo, você só precisa saber o que é verbo. Eu não falei que você precisa chamar a tia Margarete? Tia Margarete, começa lá. Eu amo, tu amas, Elinha. Não precisa fazer essa lista. Se você não sabe aquela sequência, só tenta modificar. Usa o eu, usa o nós e fechou. Tipo, ah, eu amo, eu amei, eu amarei, eu pularei, eu correrei, nós correremos. Conseguiu modificar? É verbo. Ou, agora, pega a palavra sapato. Eu sapato, tu sapatas. Não, escada, eu escada, tu escada, nós escadamos. Não existe isso. Então, não é verbo. Oração, para ser oração, tem que ter sentido e tem que ter verbo. Então, bom dia. Tem verbo aí? Não. Então, bom dia, é uma frase, mas não é uma oração. Combinado? Agora, se eu digo assim, o que você fez hoje? O que você fez? Opa, o fez é verbo. Ou, o que vocês fizeram hoje? Opa, verbo. Tá? Então, isso é uma oração. Por que oração? Porque a frase tem sentido e tem um verbo, então eu chamo de oração. Ou seja, meus queridos, olha como aqui é fácil. Olha como aqui é fácil. Toda oração será uma frase? Sim. Toda oração será uma frase. Por isso que ele está aqui em cima. Mas, nem toda frase vai ser uma oração. Tá? Quando a frase não tem verbo, eu posso chamar apenas de frase ou eu posso chamar de frase nominal. O que é a frase nominal, então? É uma frase que não tem verbo. Deu pra entender? E agora, professor, falta o quê? Falta o período. Período. O que é o período, pessoal? Bom, já sabe, né? Ele tem que ter sentido, ele tem que ter o verbo, e aí, na verdade, ele vai contar, vou pôr aqui uma observação, as partes ou as orações. Como assim? Período, pessoal, tem a ver com a quantidade de oração. Ah, eu tenho uma oração? Ah, então eu tenho um período. Eu tenho duas orações? Então eu tenho dois períodos e aí por diante. Aí você fala assim, professor, peraí, então eu entendi. Frase tem que ter sentido, ok? Oração tem que ter sentido e tem que ter verbo. Então, por exemplo, eu cantei ontem num barzinho. Opa, cantei. Verbo, então é uma oração. Tá? Boa noite. Não tem verbo, só frase. E período é a quantidade de orações que vão aparecer nessa frase. Mas, professor, eu não entendi como que eu sei que tem uma oração, duas orações. E aí, meu amigo, isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Você não pode perder então no próximo vídeo que eu vou ajudar a você a identificar quando que eu tenho uma oração, quando que eu tenho duas orações e aí por diante mais alguns detalhes. Fechou? Curtiu? Entendeu? Então, leve isso para a vida, principalmente o que é frase oração e o período que a gente vai aprofundar no próximo vídeo. Eu sou o professor Tiago Boranello, bem-vindo ao Português Fácil sempre, sempre, sempre. Beijos e abraços e até mais. Tchau! Eu não sei... Travou aqui. Ó, a maldição do cara não deixou pegar aqui. Tchau